Fala galera do YouTube, beleza? Cris aí Santos da área, estamos aqui em São Paulo, vou mostrar um pouquinho do hotel aí que a gente tá ficando aqui, viu? Um tourzinho aí básico, academia, bacaninha, massagem, a vista que é bacana aí gente, São Paulo impressiona mesmo, né? Olha lá, tem serviço de pintura demais aqui nessa cidade hein gente, Renatão, só na manha, Danilão, vamos de acordar, vamos ter café, piscininha bacana, encantador é a vista né gente? Grande maia né? Olha vocês ali no quarto que a gente ficou, bacaninha, vamos que vamos, olha gente! Olha gente! Ahn? Por que você acordou cedo? Confia nesse doido não! Ela é lá, ela é lá e é isso que eu confundi, eu contei que tá lá ó! Já vai tá meio bagunçado porque ela dormiu ontem né? Vou pegar as nossas coisas aí, aí o apêzinho bacaninha, tudo igual! Olha que isso hein! É isso aí galera, esse aqui é um hotelzinho que a gente ficou aqui na Feicon, um abraço aí pra Graco, viu? Essa equipe da Graco aí, é eles que trouxe a gente pra cá, agora a gente tá indo lá pra Feicon, e aí vocês vão ver que a gente já vai, vocês vão tá vendo esse vídeo, mas a gente vai já ter gravado lá na Feicon, uns vídeos ao vivo aí viu? Falou, um forte abraço, fui!